O Halloween de Hilby, original Netflix, dirigido por Stephen Brewer e protagonizado por Adam Sandler. Os dois já trabalharam juntos algumas vezes, como por exemplo no filme A Herança de Mr. Dietz e Sandy Wexler, que é bem conhecido também do Adam Sandler, dentre vários outros. É uma duplinha que sempre se repete. O filme da vez segue Hilby Dubois, morador da cidade de Salem, ali em Massachusetts, nos Estados Unidos. Apaixonado pelo Halloween e autoproclamado protetor e mantenedor da paz da cidade durante esse período do ano, o Hilby Dubois é um fanático por tudo que envolve essa festividade, esse momento festivo. É vale lembrar que Salem foi onde aconteceu uma das várias caças às bruxas e é um local que ficou muito famoso por isso, né? Tanto que tem as bruxas de Salem. Sendo assim, o Halloween de lá requer, digamos que, um pouco mais de atenção. Depois do excelente Joias Brutas e do aceitável Mistério do Mediterrâneo, filmes completamente diferentes, porém, bom, o primeiro é sensacional, o segundo é um bom filme, o Adam Sandler pede de novo para ser colocado como um ator bobo, que faz sucesso para o nicho do nicho do nicho da comédia pastelão. E assim vai sendo a carreira dele. Os Meier Alvits, filme muito bom. Aí, lá vem os pais. Não preciso comentar. Reine Sobre Mim, talvez a sua melhor atuação da carreira. Em seguida, Zohan. E assim vai seguindo a carreira dele entre altos e muitos, muitos baixos. Pois bem, passado o disclaimer, nada se aproveita em Hilby Halloween. Nada. Nenhuma história tem cabimento e nem sempre serve ao tal do humor pastelão, que, teoricamente, poderia tudo, mas aqui não conseguiu fazer esse tudo. Buscando micro-sátiras, executar micro-sátiras de filmes clássicos, como o Halloween Original e o Fugitivo lá do Manicômio, o filme vai se perdendo entre nem conseguir satirizar, tampouco criar sua própria característica, ou melhor, trilhar o seu próprio caminho. Há quem diga que esses filmes são ótimos para desligar o cérebro, mas esse em específico passou um pouquinho do ponto. De desligar o cérebro, ele sugere um atrofio cerebral quando aposta nas, eu diria que, antiquadas piadas de peido, de vômito, de cocô, dessas coisas todas, e também no estereótipo do cara burro. Definitivamente o pior estilo de personagem que o Adam Sandler construiu ao longo da carreira, sendo bem melhor a sua caricatura do cara comum, mas que tem certas inteligências que o levam para caminhos certos mesmo sem saber o que ele está fazendo ali, ou seja, mesmo que sem querer. O roteiro mira uma história de superação do bullying, mas acerta em cheio no reforço de estereótipos, que são fósforos para esses bullies, as pessoas que praticam bullying, praticarem cada vez mais. Como, por exemplo, o filme reforça que os negros sempre devem aparecer como focos de humor físico e as mulheres, que são simples acessórios de desejo dos homens. O Adam Sandler compõe o seu novo personagem, arqueando sempre os queixos para frente. Um negócio meio assim com um beiço, forçando a atuação que não se destacaria nem um teatro infantil, vide a desconexão do personagem com o cenário. Veja bem, na comédia pastelão, a pastelona, acho que é pastelona que diz, a caricatura definitivamente não é um problema, como mostram, por exemplo, filmes do Austin Powers, Zoolander, Trovão Tropical, Top Gang e por aí vai. Aqui, a proposta do protagonista ultrapassa a comédia e descamba para uma vergonha alheia, o que pode ser engraçado para muitos, mas que só rende risadas em cima de texto óbvio e da comédia física extremamente repetitiva. Viu a situação uma vez, praticamente, viu todas as outras e aí vai se repetindo. Com exceção de apenas um, nenhum outro personagem é realmente útil à trama. O romance, o fugitivo, o lobo... Todos são apenas tentativas de desviar o nosso olhar e não representam o desafio imposto pelo roteiro, no caso, um plot twist, né? É uma virada num momento chave da história. Tá tão na cara por eliminação o que pode acontecer que a grande surpresa não é nada surpreendente. E esses vários personagens que surgem, eles servem apenas para a próxima gag física, para o próximo humor ou tentativa de humor físico do Hilby. Seja ele caindo de bicicleta, seja ele fugindo de objetos arremessados pelos garotos da cidade e por aí vai. Nomes como Ray Liotta, Kevin James, Rob Schneider e todos os outros amigos do Adam Sandler, o próprio Ben Schiller está no filme, enfim, todos os amigos do Adam Sandler estavam lá por um motivo apenas, por serem amigos do Adam Sandler. Vários que irão curtir o filme a ponto de guiar diásporas apenas pelo carinho que eles nutrem por Adam Sandler vão curtir isso. Mas esse carinho que eu também consigo ter, dessa vez se observado friamente, é o convite que eu faço, não é suficiente para justificar a existência de o Halloween de Hilby, filme original Netflix. Antes de ir, deixa eu só de fazer um convite, dá uma passada lá no meu canal da rede social Roxinha, a concorrente do YouTube, que está aqui na tela, está bem no meu rosto. Eu vou deixar até um pouquinho aí. Eu tenho feito lives todos os dias por lá e eu garanto que está sendo muito legal assistir filmes, assistir séries, jogar e conversar, e fazer tudo que o Roxinha, ou melhor, a Roxinha, dá direito a ser feito. Confia, assiste pelo menos uma vez, que eu acho que você não vai se arrepender. E se você quiser, você pode me ajudar financeiramente, porque você pode me dar um sub, um subscribe, que não vai te render nenhum problema, pois está atrelado ao seu Prime Video. Quem tem Prime Video, pode dar um sub por mês de graça para um produtor de conteúdo. Você não paga nada mais do que você já está pagando no seu serviço. E ainda ajuda esse rapaz aqui a produzir conteúdo. É isso, eu conto contigo, tá? No mais, até o próximo vídeo. Um beijo em todos e tchau. E aí, Se inscreva no canal.